A música Terra Seca foi algo que virou a chave na internet, assim? Vocês já faziam um trabalho, mas ela em si aconteceu alguma coisa diferente? Então, assim, olha, Guto... A composição é de quem? Você foi muito... Eu quero contar a história. Conta aí. É muito engraçado. Nós tivemos... Eu não sei se você conhece a Chica da Comunidade Oax. Sim, claro. Sim, sim. A Chica foi pregar nosso retiro anual, que é em julho. Certo. A Chica é uma santa, gente. Quem não conhece ela... Verdade. É uma santa, né? Quero mandar o meu beijo aqui, o meu respeito por essa tremenda fundadora, assim. Uma mulher que edifica a igreja, que ama a igreja, que respira a igreja, né? A Chica foi pregar e foi muito gostoso esse retiro, porque foi uma mãe pregando pra gente, né? E na adoração, as adorações muito profundas, né? Os irmãos começaram a cantar essa música. Todo mundo sabia. Eu não sabia. Terminou a adoração, eu peguei meu celular e fui procurar, porque eu me lembrava de um trecho da música. Eu fui procurar. Eu não consigo passar o dia inteiro em casa, porque eu sou um pároco ainda, né? E sempre com paróquias muito grandes e muito movimentadas. Então, eles... Na adoração da tarde, nós temos dois momentos de adoração durante o dia. Na adoração de manhã, que é perto da hora média, e a adoração da tarde, que é próximo do... Aliás, a oração da manhã, que é com as laudes, né? Sim, sim. E depois a tarde, que é próximo das vésperas. Das vésperas. Antes das vésperas. E aí, nessa adoração da tarde, lá no retiro, muito profunda, cantou-se essa música. Eu saí, fui procurar. Falei, meu Deus, de quem será isso? Pensei que era uma música... Desculpe, mas eu pensei que era evangélica. Sim, sim. E aí, eu chamei o irmão Samuel e falei, irmão Samuel, venha cá. De quem é essa música? Porque já procurei e não acho de jeito nenhum. Ele falou, é nossa, padre. Olha. Nós estávamos vivendo um momento onde Deus estava falando sobre a questão de... Foram várias adorações onde Deus ia mostrando que essa terra que estava árida, ela ia se transformando numa terra com vida, né? E aí, eu escutei Terra Seca e é lógico que fruto das nossas adorações, nossas músicas, praticamente todas, elas são fruto da oração que a gente vive na comunidade, né? Primeiro CD, fruto das nossas idas à Cracolândia e tal. E aí, eu falei, olha, depois de um tempo eles fizeram mais música e falei, vamos gravar, né? Acho que o retiro foi em julho e em novembro nós estávamos gravando Terra Seca. A paróquia já tinha... Essa música pegou como gasolina, né? E nós gravamos, foi muito bonito. Mas, de verdade, Guto, tem uma coisa que é interessante. Nós nunca gravamos música para fazer sucesso. Sim, claro. Nós gravamos essa música... Por isso que aconteceu. É verdade. Sem demagogia. O irmão Samuel tem uma coisa linda. Eu posso falar para quem está assistindo aqui. Samuel é um santo. É um santo. Não é porque é meu filho, mas... Gente. É se você perguntar para os irmãos, Samuel é um santo, um santo. Menino de uma vida espiritual, de uma vida íntegra, moral, incrível. Ele é um orgulho para mim. E tem essas composições profundíssimas, né? É uma verdadeira teologia as músicas que Samuel escreve. E nós rezamos com essas músicas. Então, nós gravamos... Eu pensava que era uma gravação para a nossa paróquia. De verdade. Essa gravação foi tão simples que é algo impressionante. Foi muito simples. No caso, a primeira gravação. Antes do áudio e vídeo. Não, no áudio e vídeo. Ah, aquela lá. Foi extremamente simples. Ali é um palco, não é? Gente, ali é um lugar que nós chamamos Espaço Frei Rosário. Certo. É um salão paroquial. É um salão paroquial. Cabe ali umas 400 pessoas. Iluminou, colocou um bom som. Nós fizemos, passamos, mexemos com a questão do visual. Colocamos um bom som. Contratamos uma empresa para fazer as imagens. Tudo muito barato, porque nós não tínhamos dinheiro. E a decoração, fui eu quem pensei naquela decoração. Chamei uma moça e falei, olha, eu queria assim, assim, assado. Nós estamos arrumando uma coisa aqui, outra coisa ali. Aquela iluminação, 80% era nossa, das nossas coisas que nós temos até hoje. Não é? Aquilo foi terra seca. Extremamente simples. Mas é um momento lindo de oração que nós vivemos ali. Um momento de estarmos com Deus. Todas as nossas gravações são momentos de estarmos com Deus. Um momento de estarmos com Deus.